Nesta semana, a TVT exibe uma série de reportagens que contam a história de brasileiros e brasileiras vítimas do terror da ditadura. Eu já estava quase no sétimo mês de gravidez, mas eles não me pouparam da tortura. Histórias de pessoas que lutaram para defender a democracia, a soberania nacional e a liberdade no nosso país. Uma oportunidade de conhecimento para quem não viveu e para quem não conhece este triste período da nossa história. Confira Histórias da Ditadura, hoje, logo após o seu jornal, aqui na TVT.